Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos com mais MadFact Legendary Edition, a tradução, a revisão da tradução do jogo e também a gameplay, no caso essa é a minha primeira gameplay gente, por isso que eu tô tão perdido fazendo talvez algumas coisas repetidas vezes, fazendo as coisas numa ordem estranha, vocês me perdoam viu, mas acontece, não tem muito o que eu fazer. Eu já tô começando aqui, enquanto o carrinho vai dirigindo, já que temos uma direçãozinha aí uns tempinhos até chegar no lugar, nesse tempinho vocês aproveitam pra se inscrever no canal, já deixar o joinha no vídeo, comentem aí o que vocês estão achando da tradução da gameplay, das besteiras que eu provavelmente não tô fazendo, já que tem muita gente veterana nesse jogo que deve estar olhando e falando, não é possível, não é possível que eu também fiz isso na primeira vez, acha que eu não sei que todo mundo na primeira vez deu umas nubadas, rapaz, todos nós estivemos nesse lugar. E aí aproveito pra compartilhar o canal também, se vocês quiserem, puderem, fizerem esse favor, essa gracinha pra nós, porque isso ajuda muito a gente a continuar por aqui trazendo esse tipo de conteúdo de tradução e de gameplays pra vocês. Agora que eu já matei dois carinhas enquanto eu falava, vamos pro jogo, eu já cheguei no lugar que eu tinha que ir. Eu, teoricamente, estou investigando a origem de drones que estavam tentando espalhar Ragnar no sistema de um outro sistema que eu já não me lembro o nome. Tem várias vezes nem dá pra justificar que eu fiquei um dia sem jogar, porque eu não fiquei. Então, assim, eu só não me lembro mesmo. Uma galera isso ali. Que explosão foi essa? Que explosão foi essa? Que explosão foi essa? Eu tô causando pouco dano nesses piratas. Eu tô causando pou... Ah, os outros devem estar em cima. Eu tô causando pouquíssimo dano nesses piratas. Eu tenho o meu escudo. Vou voltar, tá tudo certo. Tom Actus! Esse tem um nome, agora que eu reparei. Eu não lembro de ver alguém chamado Tom Actos antes Ah, morreu A hora que a Lyra... Nossa, gente, calma A hora que a Lyra Pegou... Nossa, ele foi o que deu Menos experiência Mas enfim Vamos descobrir o porquê haviam Piratas aqui, se eram eles que Tavam fazendo Os rolês da Do... Dos Ragnar As melhorias Colocada na parte de trás do cofre É uma armadura fabricada, evidentemente Para um Krogan Não parece valer muita coisa, a oxidada é amassada Por 100 batalhas O Turian deve ter aguardado Por alguma razão Não há mais nada de valor Ah, isso é uma... Deixa pra eu conversar com o Rex Yep Aparentemente Aparentemente Na minha perseguição Do bagulho Dos Ragnar Eu achei alguma... Tem uma missão, é verdade Eu achei alguma armadura Da família do Rex Enquanto você explorava o planeta Tuntal Você encontrou uma armadura Krogan Que pertencia ao clã Urdnoth Parece muito antiga E é possível Que também E é possível Que também seja Muito valiosa Então tá a hora Que eu voltar pra Norland E falar com o Rex Ou seja Se eu tivesse perdido o Rex Naquelas decisões Que eu tinha que tomar Lá no planeta Onde A Ashley morreu Teoricamente morreu Do jeito que tá indo Mas eu vou tá viajando Pelos planetas Com dois barracos A Ashley ainda Mas enfim Onde a Ashley Teoricamente morreu Eu encontrei Um armadura Que poderia não ser útil Talvez eu pudesse Sequer ter Como ativar Essa missão Ou tivesse um texto Diferente nessa missão Caso o Rex Não estivesse comigo Porque é um bagulho Pra ele Especificamente Pra ele Então vamos terminar De explorar Toontau Porque aqui ainda Pode ter Pode ser Que seja este O planeta Que vai me dar A última Das insígnias Da Liga de 1 Que eu preciso Que é de todas Aquelas coleções Do UNC lá É a única Que eu ainda não completei Tudo bem Que vai Pelo menos Dá pra gente Andar em alta Velocidade Nesse planeta Tinha um bagulho Girando ali Eu não Tô louco Tinha um bagulho Girando ali Naquela parte Do céu Tinha um bagulho Girando lá Não tinha? É anomalia Talvez Esse planeta É assombrado Planeta inteiro É não era Surgerando Na minha tela Literalmente Meti o dedão Na tela Agora tá Surgerando Na minha tela Porque eu queria Ver Sai que Eu não tô Logo Eu ouvi O bagulho Girando Eu tava Fortuando Acima da montanha Aqui pode ser Isso não é água Ficarei lá perto Pra ver se é água Não Era apenas Uma miragem Cara Eu tenho Ai Agora é no meio Da parte Acidentada Do terreno Eu tô Muito bolado Velho Esse planeta É assombrado Porque eu via Tilo Espero que a hora Que eu estiver Chegando perto Da anomalia Ela seja Um bagulhinho Flutuando Porque pelo menos Eu sei O que que tá Assombrando o planeta Aí a gente faz Igual no Fasmopobia Vai dando Um checkzinho Nas caixas Ali pra identificar O tipo de assombração Que é Já tá no caminho Vou até aproveitar Pra pegar Esse depósito De minérios Por que não Precisa do dinheiro Da experiência Real Não Mas Depósito de mercúrio Metal pesado Um grande depósito de mercúrio Eu nunca imaginei Que a minha última Exploração Dos planetas Antes de Basicamente Eu tô esperando O mundo acabar Porque teoricamente A gente tá Não ocorrendo Quanto tempo Pra não deixar O Siren A Sovereign Trazerem O Armageddon Basicamente Mas Dá tempo De eu explorar A galáxia Conhecida Inteira Antes de Ter que ir lá Atrás deles A estrutura É uma pirâmide Eu tenho Certeza Que Ai Tomei uma picada De pernilum Que aquilo Existia Eu vi um bagulho Eu vou ter que ver A gravação Depois Onde você quer gelo Será que eu achei Que esse planeta Tem um dos terrenos Mais bonitos Em questão de como Ele foi elaborado Eu vi umas Cinco pirâmides Dessa já Artefato É o medalhão Da Liga de 1 Finalmente Não Mais de uma Escritura da Matrinarca De Linaga Eu já devo ter Mais escritura Do que ela escreveu É tipo a gente Achando os pergaminhos Do Mar Morto Agora Sabe Uns bagulho assim Alguém um dia Diz que era só aquelas Aí de repente Não era só aquelas Só não tinha se encontrado Mais do que aquelas Você encontrou Uma das escrituras Da Matriarca De Linaga Nesse corpo É do Mar Morto Que antes Ah enfim Eu posso estar Confundindo tudo Mas talvez Alguém tenha entendido Do que eu estou falando Você não entendeu Fazer o que É possível Que as escrituras Vierram Não tem esse acento Agudo Das ruínas Próximas Mas não tem nada Aqui Basicamente O que aquilo Quer dizer Isso aqui É arquitetura Passar Eu acho que eu subi Em todas As pirâmides Não tem nada Mesmo É um planeta bonito Vai Vamos embora Então Eu tenho que falar Com o Rex Na Normand E não é de Phoenix Que Estava vindo Os Bichinhos Bichinhos Os Rackna Eu honestamente Tenho esquecido O nome deles Tá Vamos falar Com o Rex Aparentemente Eu achei Uma herança De família Eu esqueço Que é pelo elevador Eu não sei Nem onde É o elevador Mas Que bizarro Talvez Por mais Que eu esteja Estranhando A ordem A ordem Que eu estou Estou fazendo As coisas Seja mais ou Menos A ordem Que deveria Ser Feito Por assim Dizer Talvez o jogo Tenha sido programado Para que Acontecesse Essa última Exploração Antes do bagulho Final Ou talvez Esse estudo Já estivesse Lá Antes Eu só Não sabia Valeu Obrigada A opção Aqui Não está Com o gênero Correto Eu aprecio O que você fez Rex Eu não vou esquecer Só para Ensure Que isso Era worth Seren Tem que pagar O que ele Deu Ah Ele vai Tá Peraí Eu tenho que equipar O Rex Com aquela Armadura É isso Ah Tá Encontrei Algo seu Eu só tinha que Falar com ele De novo Porque tinha Um diálogo Pendente Deve ter Com a tripulação Inteira Se for brincar Encontrei Algo seu É Faltou um acento Agudo no primeiro E aqui Da frase É difícil Acreditar Um breve check-up em todos Só pra ver se acontece algo Fico feliz com vocês terem sentido melhor Fechou Mas eu acho muito da hora Que é uma característica de todos os jogos da Bayware Que eu já joguei no estilo RPG Que eu me lembro que era um da Bayware Que tem essas interações Aparentemente insignificantes Mas que são muito legais Dentro do seu grupo Aqui ao contrário do Dragon Age Por exemplo, eu não percebi ainda Que existe Até porque o mesmo tipo de bônus Não se aplicaria, mas enfim No Dragon Age, à medida que os caras Os aliados... Opa, é pra baixo Os aliados gostam da gente A gente ganha bônus Por ter eles... Não, não é pra baixo É pra baixo Ganha bônus por ter eles Na equipe, os caramba, sabe? Então Aqui eu não percebi esses bônus Mas ainda assim é legal Poder falar com eles E aí, Kyda? O Kyda se apaixona pelo Shepard masculino Também é bem comum Nas histórias da Bayware Espero que sim Espero mesmo que sim Se alguém puder me responder nos comentários Agradeço Já que eu nunca joguei o jogo Antes dessa versão aqui Eu tô jogando com a Shepard feminina E aí, Eliara? Você tem alguma coisa pra comentar? Talvez que o Eliara com o Kyda Já tivesse falado Por causa do rolê com a Eliara Nada de suma importância Não liberei dos diálogos Eu acho um pouco mais intuitiva A forma como as relações funcionam No Dragon Age Mas Tudo bem Até porque ela literalmente É um medidor de De amizade Mas chega um ponto Que também você esgota As opções Beleza Vamos terminar de explorar O sistema Argus Ro Porque eu ainda tenho que achar A origem dos drones Que estavam levando Os Racknight Será que agora? Então Tem uma leve suspeita De algo Que se 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 Apenas se A Ashley Estiver viva Ela vai estar no sistema Virmark Alunos que eu ainda não explorei Então talvez a hora que a gente vai passando por lá E tá explorando ali Passa num cinturão de asteroide E vê uma nave sendo destruída E blabam Ashley Se Siba Eu acho que eu já li Siba Kunlun Kunlun Um pequeno planeta rochoso Derrotado pelas forças pacificadoras do Durian Durante a guerra do Krogh Antigur Eu acho que eu já li Teyar Aí aqui nós temos Metgos E Varmalhos Como não teve nenhuma exploração nos planetas Eu estou supondo Que não é aqui Mas de toda forma Como eu tenho essa missão do Do Dos Racknight Eu vou descer Aí eu vejo o que tem no planeta Se tem alguma missão Que eu não fiz E vou pro próximo sistema Aparentemente eu já fiz tudo Eu posso dar uma olhada nesse sinal de localizador Já que ele está relativamente perto Então vai ser tipo assim Menos de um minuto Para chegar lá Mapa da área atualizado Mapa da área atualizado? Eu tenho que dar um jeito de voltar Porque não sobrou nada Para explorar em Tantau E só tem esses três Sim Só tem os três Só se tiver algumas coisas ocultas Nas regiões também Aí fodeu Eu não verifiquei nenhuma Tipo Você verifica essas nebulosas Esses bagulhos aqui E aí tem algumas coisas Que a gente pudesse interagir Vamos para Gorgon Eu já explorei o sistema Gorgon Estação espacial Estação espacial Para terceiros e construídos Para tiros de módulos De navos civis Não tem dois is em civis Tem dois is Não tem três is em civis Civis Retiraram um dos is De série Por diversas origens Não há marcas óbvias No casco E não está emitindo Nenhum sinal de identificação Eu vou subir Para tentar identificar Se eu já estive nela Não Temos sinais dos is Então creio que é aqui Só tem uma das passagens E se pôr em Rakna Estamos no lugar certo Isso aqui está com cara de Não é Rakna É que está me lembrando Um dos lugares Que eu fui Que tinha husks Dessa sobreposição De containers Meio que Formando um labirinto Ou no mínimo Uma estrutura labiríntica Se não um labirinto E o amplificação Tá Eu sei Whatever Depois eu vou limpar O meu inventário Mas Ninguém precisa ver Eu ficar marcando Os bagulhos Para jogar no lixo Tá É realmente É uma estrutura Meio labiríntica A missão está dali A gente explora Os outros dois lados Antes Nossa Quanta Coisa Real Eu estou começando A suspeitar Que isso daqui Só apareceria Depois da gente Ter feito tudo Isso é de fato Um bagulho Para a gente Se equipar Com equipamentos De alta qualidade Que invalida Todo o sistema financeiro Do jogo Ou talvez Eu não tenha encontrado Mas talvez Tenha tipo Sei lá Armas lendárias Itens lendários Para serem Comprados Com dinheiro Isso aqui é a cabine Não tem ninguém Não podemos Pegar nenhuma informação Tá Isso daqui É uma bomba Para mim parece uma bomba Helena Flores Entrada 1 Entrada 1 Sigma 23 Sigma 23 É quase Fully operacional As barracks E as barracks Estão completas E nós começamos A munição É 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 Parece que terá espaço para duas platoons de comandos de Cerberus. Ó os Cerberus. Cerberus? Eu não acho que eu tenha ouvido dessa organização antes. Tá, então tinha coisa de Cerberus ainda. Eles que estão envolvidos com os Raktani. A matriarca que eu libertei. Não, não. Falei a última entrada. Eles escape foram de abandonamento. Bapoços. Nós os tratarmos como animais. Nós deveríamos ter os treated como POWs. Eles estão atingindo. Meio as pesadas de atividade. E enviando-as em destinações. Eles vão estar em toda a classe em uma semana. General, se você recupera essa mensagem. O meu apoio é. Filha os Raktan. Eles são muito inteligentes. Use um dos outros projetos. Flores, roxar alto. Tá, acabar com os Rachnais, beleza, dá pra gente achar que é o contexto, mas olha o que ela fala, screw the Rachnais, o que ela quer dizer é foda-se, é no tipo, abandona essa porra, sai fora. Eu, honestamente, acho que a melhor palavra ali é o foda-se, mas seria algo nesse sentido, pra ficar um pouco mais claro em relação ao que o áudio falou. Então, experiência de Rachnais que deu errado, novamente. Obviamente, os Rachnais que escaparam vieram desta estação, embora ainda não está claro, ou não estão, é, não estão claras, ou está, tá no singular, tem que colocar no plural, as razões da Cerberus, não a Cerberus, ou de, não, as razões para que a Cerberus esteja envolvida, dá uma pequena corrigida nisso aqui. Para evitar futuras contaminações, arme as cargas da estação e fuja dela para a Normand. É claro que teria um timer, mas que a gente está numa porcaria de uma estrutura. Uma estrutura labiríntica. Tá, deu certo. Cadê a saída? É aqui. As duas estão atirando enquanto a gente está fugindo, velho, qual o problema das duas? Ou é, a hora que aparecer esse timer deu um sustinho. Tá, isso quer dizer que eu concluí? Porque não estava, já não estava nos meus registros. Eu creio que esses planetas aqui, eu já li. Eu só vou ver se tem alguma exploração em algum deles, porque aí se tiver, eu posso suspeitar que eu não tenha lido. Não tem, eu já li antes. Então, com isso... Posso ir para o confim de Kepler. E nós temos... Eu ainda preciso de um medalhão da Liga de 1. O confim de Kepler só tem um sistema? Só o sistema, Newton? Vamos para o sistema, Newton, então. Mas, aparentemente, Cerberus estava envolvida com os Ragnar. E eu creio que, como eu já tinha resolvido tanto a missão dos Ragnar, que estava diretamente ligada à missão principal com a Matriarca... E também, eu já tinha feito, pelo menos, já tinha entrado no meu diário, parecendo que eu já tinha feito a missão da Cerberus. Eu acho que eu meio que só estava amarrando as pontas. Eu acho que eu já li tudo isso. Então, eu estou contando que sim. Eu não tinha nada para eu explorar. Nos confins de Kepler, agora nós temos a Nebulosa Armstrong. A Nebulosa Armstrong tem 5 sistemas. Então, antes de eu ir para a Nebulosa Armstrong, eu vou salvar e ficar por aqui no dia de hoje. Porque já que são 5 sistemas para eu verificar até achar esse último medalhão. E ainda estou com aquela suspeitinha lá de Virmark. Pode ser que eu tenha abandonado a Ashley em Virmark por um bom tempo, sem saber que ela estava viva. Eu vou voltar lá. Ela vai estar meio que no estilo náufrago. A barba já no meio da barriga ali, cobrindo tudo. Aquele cabelão já tem a bolinha de vôlei ali para ela não ficar sozinha. Vai ser um bagulho assim, se ela ainda estiver viva. Tudo bem que, ao invés de uma ilha tropical, meio paradisíaca, apesar da falta de recursos igual a do náufrago, ela está talvez num planeta marcado por uma explosão, se eu não me engano, foi nuclear. Então, talvez não seja tão agradável, mas descobriremos. Até a próxima. Muito obrigado a todos que assistiram, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.